Para receber o torcedor de braços abertos, a cidade de São Paulo se preparou para o Mundial. Além das opções de lazer, a rede hoteleira e os restaurantes capacitaram os profissionais e até adaptaram o cardápio para agradar o turista. É o que conferiram Leonardo Meira e Gilmar Vaz. Queijos, hortaliças e temperos, tudo pronto, as empanadas, esse tipo de salgado de origem chilena, ficam à disposição dos clientes. A iguaria tem acompanhado os torcedores que assistem os Jogos do Mundial nesse estabelecimento da Vila Madalena. Essa superação foi muito importante para todos nós, porque tivemos que contratar oito extra, rapazes para trabalhar de extra, moças, e tem sido muito bom, bom atendimento para os estrangeiros, não temos reclamação de estrangeiro. Para receber os turistas, o cardápio também está disponível em inglês, e os funcionários foram capacitados para receber os clientes que falam outro idioma. Desde o início da Copa, o movimento já aumentou em 40%. Tem nos ajudado muito, e foi muito bom a brinda desses estrangeiros. A gente não nos esperava que fosse acontecer isso. Em dia de jogo, as ruas dessa região de São Paulo ficam tomadas de torcedores. Pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo indica aumento de 80% na frequência aos bares da região. Os dados mostram ainda aumento de 150% na procura pelas centrais de informação turística. E um levantamento nas redes sociais mostra que a maioria das postagens sobre a cidade tem sido positiva, 98,7% do total. O povo está sendo bem receptivo. É uma sensação, uma emoção bem diferente, assim, a Copa sendo aqui no Brasil. O pessoal está muito, muito emocionado mesmo. Além de bares e restaurantes, a Copa também tem movimentado o setor de hospedagem aqui na região da Vila Madalena. É o caso desse hostel, que sempre fica assim, cheio de estrangeiros que vêm acompanhar o Mundial na capital paulista. O inglês Pete veio com mais dois amigos. Depois de Rio de Janeiro e Santa Catarina, é a vez de conhecer a metrópole paulistana. Destaque para a hospitalidade brasileira. Já o holandês Tom mostra as fotos que tirou em terras brasileiras. Ele e um amigo estão fazendo um tour pela América do Sul. Em tempos de Copa, o Brasil não podia ficar de fora da programação. Estão confiantes com o time dentro de campo e surpresos com a realidade que encontraram ao chegar no país. A atmosfera aqui é diferente, porque é o World Cup. Eu realmente gosto de ficar em São Paulo. É realmente ótimo. A proprietária do hostel conta que a programação para os hóspedes está diversificada. E a expectativa é transmitir uma imagem positiva da cidade, que incentive os turistas a voltarem mais vezes. A gente está tendo uma experiência super positiva, porque a ideia do hostel, o hostel realmente está preparado para receber o estrangeiro. Com a recepção bilíngue, eu multilingue e até a gente gosta de treinar esse, gastar esse inglês. E a gente está conseguindo realmente fazer o que o hostel se propõe a fazer, que é a integração das pessoas e a propor atividades. Animar mesmo, o pessoal está bem animado.